bom dia meus amigos bom dia Dona Araquan você também um ótimo dia hoje que Deus abençoe sempre hoje dia 8 de março dia internacional das mulheres hoje hoje é aniversário do seu barba que tá aqui em casa sei se dá pra pescar eu preparei uma carne passar pra ele né vamos lá ver como tá o rio e vocês vão pegar alguma coisa acompanha o vídeo aí que ele gostar inscreva-se no nosso canal compartilhe com os amigos e vamos que vamos em só alegria a gente chegamos aqui no porto é a gente Josino já tá preparado da do caiaque bom dia Josino bom dia barba bom dia bom dia e o Miranda baixou de jeito não baixou boa boa pescaria vamos que vamos tá bom então Josino E aí gente chegamos aqui o rio tinha dado enchida ele encheu mais ou menos uns dois um metro e pouco mais ou menos já abaixou ligeiro mesmo dia que ele encheu ele abaixa ligeiro né os meninos estão pescando com lambari água sujou bem né mas vamos ver se nós pega algum peixinho aqui pode evitar afinal que ele gostar se inscreva no nosso canal compartilhe com os amigos e vamos que vamos em só alegria se inscreva no canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e aí sim parabéns seu Josino vamos atrás de mais e aí e aí e aí e aí e aí eita esse é grande esse Josino parabéns em e aí é Ó, gente, mais um, ó Eita, hoje promete Um ensopadinho de bandinho, gente, olha que maravilha Coisa linda, 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 linda Ó, vamos atrás de mais Meus queridos, já voltamos aí Aí, gente, ó Acabei de jogar O mandizão, ó Coisa linda, hein Ó E vamos que vamos, hein Vamos ver se nós pegamos mais um Mais um, ó Eita, que briga gostosa, hein, gente Olha que delícia Ó Esse aqui, vamos fazer um moio hoje, hein Com tomate e cebola pra esses meninos aí Vamos que vamos, hein, vamos atrás de mais Gente, é isso que eu tô usando hoje É o mesmo que eu pego os pia, ó A massinha de trigo, tá vendo, ó Essa massa aqui, ela É de respeito Né, ó Onzolzinho pequenininho Uma bolinha mais pequeno que o onzol ainda Olha bem, vocês verem, ó Peguei assim, que eu não sei se a minha Tá bem regulada a câmera Ó Ajeitando aqui Olha bem, ó Vou jogar E picho batendo, hein, pra tu que é lado Olha lá, seu Jôzinho, ó Seu Jôzinho também já tá preparado do outro lado lá Concentrado E vamos lá na massinha Olha, opa, perdi Então, meu amigo Então, meu amigo aniversariante Hoje o Barba Já, já vamos assar aquela carninha esperta, Barba 86 investido Olha aí, gente O que que eu falei pra vocês, ó Ó Hã? Na mesma esquinha, ó E só alegria, hein Vamos atrás de mais Gente, hoje deu uma garuinha boa Refrescado Tá um dia tão gostoso Passarinho cantando Lembrando, amigos Aquele que quiser participar da nossa rifa Concorrendo a três dias de pescaria com nós aqui Né Concorrendo com direito a um acompanhante Com café da manhã, almoço e jantar Mais duas camisetas do Rancho do Marcão E uma faca picanheira E o ganhador que escolhe a data de pescar com nós Né Temos um grupo só de participantes da rifa Que tem toda a informação prioritária Se ele quiser participar Vou deixar meu nome na descrição aí Só me chamar Que nós Já adiciona vocês no grupo Tá bom? Vamos atrás dos brutos, gente Vamos atrás dos brutos Barba, me explica pra mim Como é que faz? Como uma pedra Fala pra mim, ô João Marcos Como que acontece isso? Eu uso nela Eu uso nela Bacana Essa foi bacana Olha aí, gente Olha o João Marcos Você gira hipócrita, João Marcos? Não dá para ir? Não dá para ir? Olha aí, gente É mal Boa Mas é malzão Vamos que vamos, gente Só alegria Gente, muito peixe batendo Joa Matei o mandizinho Isso aí, vamos atrás de mais Matei o mandizinho Matei o mandizinho O mandizinho alinhadinho Matei o mandizinho 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 Esse Miranda, gente Ele é maravilhoso Tá surpreendendo A cada vez mais Olha o tamanho dessa corimba, gente Ó Grande E aí, ó E aí, João Marco Coisa linda Coisa linda Opa, bom dia Rapaz, se não for pra cobrar, é Qual que é o nome do senhor? De Palmas Prazer, satisfação E o do senhor, como que é? Tá aqui, ó, tá gravando Tá gravando Paraguaçu Paulista Ô, prazer em conhecer, obrigado Obrigado pelo carinho que tá seguindo nós Nosso amigo lá de Campinas O outro pessoal lá de Maringá Né? Esse Miranda é a coisa mais gostosa que tem É a amizade que a gente faz, né, Ronaldinho? O peixe é a consequência Será que tem peixe? O meu não pulou, não tinha um buscar pelo bigode Corimba Corimba Isso é um chachiminzinho, né? É, é o que eu falei com o Ronaldo Mas estamos em 12, precisar de mais uma Senão eu vou pegar Ah, vai sim Tem muito peixe Já começou a limpar aqui, ó Tá limpando já Já baixou Baixou demais Entendeu? Agora, ontem de ontem Tá o quê? Uns três dias, né? Na pegou foi muito peixe aqui É Né? O Pacu Curimba, né? Piavo Sul Tudo num trechinho aqui, ó Né? Agora, vai acertar um giripoca Boa Opa, calma Que você vai pra panela Mas vai acertar Seus peixes bons, meu amigo Se Deus quiser Tudo bom pra vocês Obrigado Deus abençoe Prazer em conhecê-lo Prazer todo meu, meu querido Valeu, um abraço Falou, Ronaldinho Boa pescaria Valeu Gente, é bacana demais As amizades que a gente faz Na beira de Mirandão, né? A gente fica encantado Que o canal Leva tão longe Pra poder trazer As pessoas, né? Levar a notícia Sobre o Miranda E acabamos se conhecendo Na beira do Rio Miranda, né? Então vamos de pescaria Nós já voltamos Aí, gente, ó Eita, a varinha, velho Chega cheia Cheia Que o papai que ama Mais uma corimba, gente Ó Não quer Não quer se entregar, não E, ó, gente O barrão que tá Essa água E ela, ó Eita, embarcado José Marcos Vai ser um chachimim gordo Pra nós hoje, hein? Foi isso aí Vamos atrás de mais É? Aí, gente, ó Mais um mandizinho pro moio Coisa linda, hein? Vamos que vamos E aí, gente, ó E aí, ó Eita Deus Deu nem pra mostrar pra você o que que era Não deu nem nega Dobrou a vara e partiu Embora Mas tá bom Escapou de novo Rapaz Uma atrás da outra escapando Não tô dando conta Uma atrás da outra Mas vamos lá Nós somos insistentes Vamos atrair demais Aí gente ó Mais um Escapou de novo Acho que o meu anzol perdeu a fisga Só pode Isso aí gente É Vamos atrair demais É meus amigos Fizemos a pescaria aqui É quase 11 horas Tem bastante peixe batendo Água turva Peguei curimba Pegamos mandi E pouco tempo pescaria E pouco tempo pescaria Não foi uma manhã inteira Não Nós viemos aqui Cheguei aqui umas 8 horas Mais ou menos Duas horas pescaria E vou dar um tempinho aqui E vamos subir pra casa Pra poder Se deixar rasqueiro Que coisa de aniversário Nosso amigo Bárbara Lá de Campinas E nós vamos Passar uma carninha Pra ele lá Pra ele não Pra nós Que tudo é motivo de festa Não é João Marcos Aí nós vamos Já subir pra cima Já subir pra casa Que a costa Tá doendo E mais tarde Tudo correr bem Na volta Mas o rio Tá muito rico em peixe Gente Muito rico Rico mesmo Hoje dia 8 Dia Internacional das Mulheres Vocês vão assistir Esse vídeo um pouquinho Atrasado aí Mas gostaria de desejar Um ótimo Dia das Mulheres Que o Dia das Mulheres São todos os dias do homem Que essas mulheres guerreiras Né Uma mulher que Sem um homem Faz de tudo E um homem Sem uma mulher Não faz nada Né É isso aí meus queridos Fique com Deus Deus abençoe E até amanhã No próximo vídeo